E nós vamos nos remeter aqui agora e o Douglas vai dar um suporte, vocês vão começar a ver aí algum vídeo passando no fundo da tela, que é lá da Fazenda Barreiro Alto, do nosso amigo, cliente, companheiro, o Mauro Araújo, muito obrigado, Mauro talvez esteja aí nos assistindo, e quem nos recebeu muito bem lá foi o Dr. João Paulo, que é o veterinário responsável pela Fazenda, um grandioso projeto, fiquei muito satisfeito de ver o empreendedorismo desse pessoal na atividade de leite, o profissionalismo da equipe, o trabalho que todos eles fazem em busca de resultados, de eficiências, realmente foi um lugar prazeroso de ter conhecido, muito obrigado pessoal pela receptividade mais uma vez. E nós estivemos lá conhecendo também o trabalho que eles têm de manejos, de instalações e de alimentação nas bezerras recém-nascidas até a desmama. E lá nós tivemos uma oportunidade de fazer um trabalho, juntamente com a equipe técnica da Futura, juntamente com o Dr. Léo Leite, em que foi feito um desenvolvimento de um produto com valores mais concentrados e com produtos que pudessem atender esta tecnologia que o Dr. Léo Leite nos contou e que o Dr. Renato também, pra que a gente pudesse ver a reação dos animais em parceria com a demanda da fazenda na criação de um novo produto e assim aconteceu. E vocês podem ver aí um pouco do bezerreiro argentino, se instalações relativamente simples, que isso não... Simples, mas funcionais, né? Muito funcionais, né? É que qualquer fazenda pode ter dentro da sua escala as mesmas características. É um bezerreiro muito grande, mas nem todo mundo precisa ter essa quantidade de bezerres instalados. Exatamente. E seria importante que a gente levasse pra vocês os números relacionados ao peso desses animais a desmama. E nós temos aqui, no slide seguinte, uns dados mostrando que no ano de 2019 até o mês de outubro, nós estivemos lá, a fazenda estava com os produtos que até então eram usados e depois do desenvolvimento desta nova formulação com esses ingredientes, com esses multigranos, multi-componentes que nós comentamos aqui, vejam que de uma média de idade a desmama de 110 dias, de 114 quilos por animal, esta média subiu para 137 quilos a desmama. Consideramos números muito consideráveis, números muito relevantes em relação ao que vinha acontecendo, graças a uma boa equipe técnica da propriedade, graças às demandas claras que eles nos trouxeram que seriam necessários dentro das metas dele, e obviamente o conhecimento e a tecnologia usado pela Futura proporcionou o incremento de um produto que ele está disponível para todos os clientes, está disponível para o mercado, o mesmo produto que é um produto que nós temos dentro do nosso portfólio como elite, princípio. Interessante, doutor Ricardo, a gente valorizar que todos esses casos de sucesso, e nós estamos falando da Barreiro Alto aqui, não vão vir outros, não vão vir outros, virão outros e muitos mais depois, todas as empresas de sucesso, elas têm propósitos muito claros e constantes, e isso o João Paulo e a empresa Barreiro Alto demonstram para a gente, demonstrou para a gente quando nos passou a necessidade de um produto específico para a empresa. E a gente pode observar também nessa coluna da direita que o número de animais é muito considerável, ou seja, mesmo numa quantidade alta de animais e que aumentou em relação ao número de animais do ano passado, a média ainda conseguiu se superar, mesmo tendo uma quantidade maior de animais a serem administrados. E num período chuvoso, num período que não é muito bom para a criação de vizinhos. A gente observa lá na Barreiro Alto um desmame um pouco mais tardia, um animal por volta de 110, 120 dias. Esse desenvolvimento do animal na fase inicial, ele é muito interessante. Você consegue, se você dá um gás na bezerra na fase inicial, você vai obter esse resultado lá na aparição mais cedo. Se você der um gás na bezerra na barriga da vaca, não é igual... Isso, começando na barriga da vaca, exato. E essa preocupação, todos os casos de sucesso, todas as empresas têm. Exato, né? Polo austragem, né? E aí, esse caso da Barreiro Alto é muito interessante porque, além da genética, da nutrição, da sanidade, a nutrição fez um ponto de atenção aí nesse caso aí, né? É interessante. Nesse caso aí, a gente, pelo trabalho que foi iniciado, né, doutor Léo, é que lá o manejo e as instalações já eram praticamente semelhantes a que hoje existem e que a diferença, neste caso, teve muito relacionada com um dos itens relacionados à dieta, que seria a ração concentrada. Um dos itens. Pois é, mas nós também devemos lembrar que esses resultados não estão única e exclusivamente ligados a um desses itens da alimentação e não necessariamente só a alimentação. Nós temos que lembrar que tem componentes como o manejo, como a sanidade, como as instalações que vão interferir no resultado do todo. Os propósitos claros e constantes que eu comentei, né, são extremamente importantes em todo caso de sucesso, especificamente na Barreiro Alto. Barreiro Alto, Mauro Araújo, doutor João Paulo, muito obrigado, tá certo? Por ceder, inclusive, gentilmente os dados para que a gente possa compartilhar. A gente quer, com isso, é contribuir para o desenvolvimento da pecuária de leite e entendo que vocês estão fazendo um desses papéis para os seus colegas. Muito obrigado. Muito obrigado, Mauro. João Paulo, um grande abraço para vocês dois e continuem firmes na produção. Obrigado, viu? Legenda por Sônia Ruberti